Música Na semana passada falamos aqui no quadro Pode Perguntar sobre o direito à aposentadoria de pessoas com visão monocular. E chegaram muitas dúvidas pra gente sobre outras deficiências. Uma delas é da Fátima de Ribeirão Preto, não é isso Guilherme? Bom dia pra vocês. Isso aí Natália, muito bom dia a todos. A Fátima, ela nasceu com um problema no braço e já contribuiu com o INSS por 26 anos. Mas olha só, tá com dificuldade pra se aposentar. Então agora a gente vai conhecer um pouco da história dela na reportagem do Guilherme Leone. A Fátima tem 47 anos e faz todas as tarefas de casa. Tem uma vida ativa, mesmo com os movimentos limitados no braço. Isso aqui foi uma paralisia braquial obstétrica, foi no parto. Assim que eu nasci, arrebentou o tendão do braço. Não tem movimento nenhum? Não tem movimento nenhum, bem pouco. Mas isso não é problema pra ela. A carteira de trabalho tem vários registros profissionais. Entre eles, de operadora de telemarketing, promotora de vendas, assistente administrativa, bibliotecária e atualmente é assistente de vendas. A Fátima contribuiu com o INSS por 26 anos. Em 2019, fez o pedido pra se aposentar, mas ainda não foi aceito. Só falou que não foi aprovado pelo médico do INSS. Aí depois eu fui pro médico lá do fórum, também foi recusado. Aí veio um assistente social na minha casa. Mas eu sei que foi reprovado, todas as vezes. Ela não pediu nenhum tipo de benefício, como o LOAS ou o BPC. O caso foi pro Tribunal de Justiça em São Paulo. Agora a Fátima está na dúvida. Sem saber se vai conseguir se aposentar com esse tempo de contribuição e idade. Essa aposentadoria eu peço pelo meu tempo de trabalho pra deficiente físico. Então a minha contribuição. Não tá pedindo nenhum benefício? Nenhum benefício. Seria aposentadoria por tempo de serviço, por contribuição. O que que deixa você na incerteza? O que que te preocupa? O que me preocupa é se realmente tem todo esse procedimento de vir assistente social na minha casa, tirar foto, fazer uma série de perguntas, se eu tenho que passar por todos esses médicos mesmo. Essa é a minha dúvida. E o porquê que eu fui reprovada. Isso não me passaram. Bom, e o advogado previdenciário, o Leandro Nagliatti, tá com a gente hoje pra ajudar a esclarecer essa e outras dúvidas dos telespectadores. Então a gente já vai começar, Leandro, pedindo pra que você responda essa pergunta da Fátima. Será que ela vai conseguir se aposentar como pessoa com deficiência? Bom dia. Bom dia. A Fátima vai conseguir se aposentar como pessoa com deficiência. Primeiramente, nós temos que destacar que existem três tipos de deficiência. A deficiência leve, a deficiência moderada e a deficiência grave. Um dos requisitos pra conseguir essa aposentadoria perante o INSS é a perícia. Conforme ela falou, que na perícia não foi constatada a deficiência dela. Eu acredito que visualmente, provavelmente, eles não devem ter considerado a deficiência dela nem como moderada e nem como grave. Acredito eu que eles devem ter considerado como uma deficiência leve. Com os 26 anos de contribuição que ela tem, se a na perícia tivesse considerado uma deficiência moderada, ela já conseguiria a aposentadoria dela. Porém, como já se passaram dois anos, nós estamos em 2021, acredito eu que se ela fizer um novo pedido e uma nova perícia, já com 28 anos de contribuição, se a deficiência dela for considerada uma deficiência leve, ela já consegue se aposentar. Doutor Leandro, temos aqui a dúvida da Renata Campos de Americana. Ela disse que o ex-marido dela perdeu a visão por causa da diabetes, ele faz hemodiálise três vezes na semana, tem 58 anos e está afastado com auxílio doença. Ela quer saber se ele tem direito à aposentadoria. Precisa ser feito, conforme eu já falei anteriormente, a perícia, ele não pode acumular dois benefícios. Se ele já está afastado por auxílio doença, ele não pode acumular dois benefícios. Provavelmente, se ele requerer a aposentadoria da pessoa com deficiência, ele vai parar de receber o auxílio doença. Bom, doutor Leandro, a gente tem outras perguntas relacionadas a esse tema. A Celina, aqui de Brodowski, diz que o pai dela tem 81 anos de idade, perdeu a visão dos dois olhos, nunca contribuiu com o INSS, recebe o benefício e não tem direito ao décimo terceiro. Ele está acamado, precisa de uma cuidadora. E a pergunta é, ele consegue receber um acréscimo de 25% e o décimo terceiro? O que é preciso ser feito? É o benefício que ele recebe, no caso, não é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial. Provavelmente, ele recebe o LOAS. Ainda tem uma alteração na legislação, onde está prevendo para ter esse recebimento de décimo terceiro e a gente chama esse 25% de plus-valia. Porém, ainda não é possível. Doutor Leandro, a Marcela pergunta, meu pai é surdo de um ouvido e tem 12 anos de contribuição. Será que ele tem direito a algum benefício? Novamente, ele precisa fazer a perícia para constatar o grau da deficiência dele. Se ele tiver 60 anos, no caso, a gente vai considerar aposentadoria por idade da pessoa com deficiência. Ele precisa ter, no mínimo, uma carência de 180 contribuições. Caso ele não tenha isso e se enquadra no benefício assistencial, que a gente chama do LOAS, onde tem que ter uma renda per capita hoje, no mínimo, meio salário mínimo, ele consegue esse benefício. Leandro, tem a pergunta da Roseli de Franca agora. A situação dela é um pouco diferente. Sofreu um acidente de trânsito há 11 anos, teve a perna amputada, ela foi reabilitada para o trabalho na época, mas a aposentadoria foi negada. E ela quer saber agora se ela consegue dar entrada na aposentadoria e continuar, mesmo assim, trabalhando registrada. Sim, ela consegue dar entrada no benefício dela, na aposentadoria, pessoa com deficiência. Provavelmente, eu acredito que ela deve ter entrado com pedido de aposentadoria por invalidez, e por isso que foi negado na época. Se ela preencher todos os requisitos agora, ela consegue dar entrada e consegue continuar trabalhando. É isso, doutor Leandro Nagliatti, advogado previdenciário, nos ajudando a responder todas essas dúvidas. Doutor, muito obrigado, até uma próxima. Obrigado, bom dia. Muito obrigada, e na próxima quarta-feira tem mais aqui no BDC, sempre esclarecendo a sua dúvida sobre previdência social, aposentadoria.